Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre a hemoterapia. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal, tá, que eu já fiz, já é antigo, onde eu fiz a hemoterapia, eu tenho que falar isso porque alguns de vocês se lembram e é um dos poucos vídeos de hemoterapia que tem no YouTube inteiro, né? É tipo assim, de uma pessoa dando um testemunho sobre doenças de Crohn. Então eu tenho que citar isso pra vocês entenderem direitinho, tá? Inclusive vou até deixar linkado alguma coisa aqui. Mais ou menos em 2016, por aí, não sei, tem muitos anos, eu fiz a hemoterapia, eu fazia a hemoterapia de 10ml, 5ml em cada nádega. Eu fazia de uma forma bem assim, meio que amadora, era com a enfermeira que ela não tinha curso na área, ela não tinha preparação na área de hemoterapia, porque sim, existem cursos, existem protocolos. Foi uma coisa meio que despreparada, foi uma enfermeira que eu pedi por amizade e ela ficou fazendo em mim, eu fiz por quase dois meses, foi mais ou menos um mês e três semanas que eu fiz, né? Então foram aí sete a oito aplicações de hemoterapia que eu fiz dessa forma de 10ml. Eu estava numa fase do meu Crohn que eu estava muito magro, eu tinha perdido muito peso, eu estava tendo presença de sangue nas fezes, enfim, eu não estava legal. Estava sentindo muitas dores, eu ainda não tinha iniciado meu tratamento com um biológico, com nenhum tratamento biológico, né? Atualmente, tá, dado toda a explicação de antigamente, vamos para o vídeo atual. Olha só, que é esse no caso. Atualmente eu não tomo nenhum remédio, eu tenho a doença de Crohn, sim. Naquela época eu só tinha feito esses dois meses e parei porque eu não estava vendo resultado, inclusive o vídeo é sobre isso naquela época, né, que eu falo que eu não tive resultados, pode-se dizer. E hoje eu estou vindo fazer esse vídeo porque eu já estou, gente, há quase três meses fazendo hemoterapia. A hemoterapia que eu estou fazendo, ela começou com 20ml, não parei mais, eu estou fazendo todos os meses com 20ml. Teve um mês ou outro que eu acabei fazendo com 15ml, porque tem dia que, não sei porquê, qual é o evento da natureza, que a seringa, ou sei lá, a agulha, ela não puxa o sangue direito, acaba puxando uns 15, 16ml. Mas enfim, estou fazendo aí já há quase três meses de 15 a 20ml, tenho doença de Crohn, não faço tratamento nenhum com nenhum tipo de biológico, com nenhum tipo de remédio, inclusive parei o uso de LDN. Eu usei LDN quase três anos, eu senti resultados maravilhosos, mas já tem algum tempo que a LDN não tem feito muito efeito. Como está a minha saúde atual? Nós estamos em fevereiro de 2020, no momento da gravação desse vídeo, e desde outubro do ano passado, outubro de 2019, eu não tenho me sentido bem, eu não tive presença de sangue nas fezes, porque o resto, tudo aconteceu. Comecei a sentir muitas dores intestinais nessa região do abdômen, abaixo do umbigo, muitas dores mesmo, todos os dias. A qualidade de vida abaixou demais, apareceu uma fissura em mim, uma fissura anal, apareceu duas fissuras, aliás, essas fissuras evoluíram, muita diarreia. Eu sempre me gavei, eu sempre me gavei porque eu sempre tive doença de Crohn e nunca tinha diarreia. Sempre, isso, toda a minha vida, até nos meus momentos de crise de antigamente, em 2000 e lá vai bolinha. E, recentemente, nessa coisa toda que eu estou comentando com vocês, eu comecei a ter muita presença de diarreia, 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 muito diarreia, desde outubro do ano passado, que pode-se dizer que não tem um dia da minha vida que eu não estou tendo diarreia. Como eu comecei a tomar muito suco de caju, comecei a correr muito atrás, comecei a mexer com probiótico, comecei a fazer um monte de coisa, eu comecei a melhorar essa diarreia muito pouco, sabe? Comecei a ir no banheiro duas a três vezes por dia, porque, sim, eu estava indo cerca de 20 vezes por dia ao banheiro. Mas, assim, eu ainda, com relação à diarreia, eu ainda estou muito instável. Estou muito instável. Tem dia que eu vou duas vezes, três vezes, tem dia que eu vou 10, 15, recentemente, inclusive, entendeu? Então, assim, está bem bagunçada a minha diarreia. Eu não consigo ter fezes mais durinhas de jeito nenhum, para quem sabe, para quem entende. As fezes duras, não pedradas, né, gente? Mas as fezes duras ali, principalmente, sem estar quebradas, quando forma tipo uma banana mesmo, isso é sinônimo de saúde total. Eu não tenho isso desde outubro, eu não tenho mais fezes assim. Eu estou contando tudo isso para vocês, porque eu preciso que vocês entendam o meu cenário atual para entender a hemoterapia que eu estou fazendo. Então, tem quase três meses que eu estou fazendo essa hemoterapia de 20 ml. E, assim, gente, aconteceu um milagre na minha vida, porque eu estava com muitas dores intestinais. Vocês não estão entendendo. Eu estava chorando. Tinha vezes que eu estava em casa e o Maurício chegava, meu namorado, e eu pegava, e aí, tipo assim, eu já estava na cama, eu abraçava ele, chorava. Aconteceu isso algumas vezes aqui em casa, porque, assim, chegando a nível de depressão mesmo. Inclusive, até fiquei meio afastada do canal, não exclusivamente por conta disso, mas muita coisa acontecendo na minha vida atualmente, incluindo isso, que acaba debilitando a gente demais. E, assim, gente, eu comecei em dezembro essa hemoterapia e eu melhorei muito. Assim, gente, olha, vamos botar que de 0 a 10, a minha qualidade de vida estava 2, intestinal. Gente, pois melhorou, assim, para 9. 9 até 9,5. Melhorou demais. Ou seja, as dores que eu sentia, eu não sinto mais nessa região do abdômen. Eu só sinto, assim, e isso, gente, porque a minha alimentação está... Tem outra coisa, eu acho que vou até ter que gravar um vídeo sobre alimentação separada, porque a minha alimentação, nesse processo todo, a minha alimentação, ela não está péssima, mas também não está exemplar, entendeu? Eu mudei muito a minha alimentação, como porqueira sim, mas também estou comendo muita coisa saudável, como muita verdura, muito legume, só não como fruta porque não gosto mesmo. Então, você está entendendo como é que está essa coisa toda? Então, assim, mesmo eu comendo besteira, não tomo refrigerante nem leite, porque realmente eu tenho meio que, assim, um pânicozinho, assim, sabe? Mas o resto, minha filha, estou comendo tudo que me dá vontade, inclusive também como as minhas verduras, os meus legumes. Então, assim, olha só como que está o meu cenário e como que está essa questão minha das dores intestinais. Gente, foi um milagre. Então, olha só, gente, a dica de ouro que eu deixo para vocês. Se vocês têm doença de Crohn, alguma doença ou tem uma, alguma coisa assim, faz... Que são doenças mais sérias? Faz 20ml, gente. Se alguém vem falar que não dá, que não é legal, mentira, faz 20ml. Já não é de hoje. Inclusive, nesse vídeo meu antigo da hemoterapia, eu falo sobre isso porque um padre que eu conheci há muitos anos atrás, ele fez a hemoterapia durante muitos anos e ele sempre falava comigo, olha, eu faço 20ml. Não serve, não dá resultado. 10ml, gente, é meio que como prevenção. Isso que eu estou falando não é uma regra, tá, gente? Existem protocolos, existem pensamentos diferentes. Eu estou falando a minha opinião, a opinião desse padre, que inclusive conversou comigo também. Ele só fazia 20ml. Não sei, gente. Parece que o resultado vem mais com 20ml. Principalmente nesses casos mais sérios. Câncer, por exemplo. Enfim, eu sei que desde dezembro eu estou fazendo 20ml, gente. Toda semana, toda semana. Eu comecei a fazer de 6 em 6 dias. Geralmente o pessoal faz de 7 em 7. Eu comecei a fazer de 6 em 6 dias porque eu comecei a ver que, sei lá, meu pai, sabe? Eu precisava de uma resposta logo. Eu comecei a fazer de 6 em 6. Vou até deixar, se você for do Espírito Santo, da região de Vila Velha, eu vou até deixar o número de telefone de duas pessoas que fazem hemoterapia aqui que são maravilhosas, pessoas maravilhosas, tá? São pessoas que fazem aqui, tá, gente? Não vão perturbar eles se vocês forem de outro estado, se vocês forem de outra região. Porque é Vila Velha e Espírito Santo, tá, gente? Enfim, vai estar aparecendo aí na tela o número de telefone. São pessoas de Deus maravilhosas, tá, gente? E é isso. Eu estou apaixonado, tá? Eu já penso em não parar mais. Eu quero fazer assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um ano, se bestar dois, três, quatro, a vida inteira. Porque eu estou apaixonado com os resultados. Eu estou conseguindo ter uma vida muito normal, muito tranquila com relação a me alimentar. Principalmente, estou me alimentando, estou comendo o que eu tenho vontade, sem extrapolar, sabe? E estou vivendo minha vida, estou tendo uma qualidade de vida muito bacana. O que eu não consegui ter um resultado mesmo, de fato, foi da fissura. É o meu problema anal que veio aparecendo em outubro. Eu já tive esse problema antigamente, muito antigamente, em 2012. Cheguei a fazer uma cirurgia de fissura e fístula anal. Tem vídeo aqui no canal. E atualmente, voltou essa fissura. Estou com essa fissura. A hemoterapia não está conseguindo ajudar ela. Meio que altos e baixos. Tem dia que eu estou um pouquinho melhor, tem dia que arde demais, até para ir no banheiro, ou até para sentar, desincomoda. Já tem dias que parece que eu não tenho nada, sabe? Então, a fissura é muito alta e baixos mesmo, assim. Agora, o cron, a questão intestinal, nossa, gente, melhorou assim, 95%. É o que eu estou falando com vocês. Parece até um milhão, porque eu estava sentindo muita dor. Então, essas duas coisas, diarreia e a fissura, não resolveu. A diarreia e a fissura estão ali ainda, super descontroladas. Agora, a barriga, o cron intestinal, então, melhorou demais. A dica que eu deixo para vocês é um depoimento que eu queria dar para vocês. Com certeza, quando eu tiver, sei lá, já seis meses, ou até um ano que eu estiver fazendo a hemoterapia, se eu tiver resultados mais interessantes ainda, vou estar trazendo para vocês vídeo futuramente sobre isso também. Estou apaixonado, tá, gente? Inclusive, preciso comentar aqui com vocês. Vai ter vídeo separado também. Mas comecei a fazer, fiz durante dois meses e meio, hemoterapia tradicional, 20ml. Tirou sangue ali do braço, 20ml do braço, colocou 10ml numa nádega, 10ml no outro, acabou. E já está com duas semanas que eu estou fazendo a hemoterapia ozonizada, tá? Para quem não sabe, pesquisa no YouTube, já vai ter vídeo aqui no canal também sobre esse assunto de hemoterapia ozonizada, tá bom, gente? É muito interessante, tá? E espero que a hemoterapia ozonizada me traga resultados ainda melhores do que a hemoterapia tradicional, né, gente? E é isso, gente. Mais para frente, eu vou trazer assuntos sobre isso, tá? Espero que vocês gostem, que vocês fiquem com Deus também, tá, gente? Se inscrevam no canal se não for inscrito, dê um gostei. Para quem não sabe, eu vendo perucas, o link da minha loja está na descrição desse vídeo. Tem humanas, tem sintéticas. E é isso. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Pessoal, o vídeo já acabou, só que eu tenho algumas observações para fazer com relação a tudo o que tem acontecido na minha vida. No momento que eu vou postar esse vídeo, né, a gente já está praticamente no meio do ano, aliás, já até passamos, né? Eu gravei o vídeo em fevereiro, muita coisa já aconteceu, ou seja, eu já estou há oito meses fazendo hemoterapia. E assim, eu preciso falar para vocês que sim, eu tive melhoras, né, nesse processo, nesse tempo todo, eu tive melhoras muito bacanas, porém, eu não consegui ainda atingir nenhum tipo de cura, nenhum tipo de estabilização da doença. pelo contrário, conforme o tempo foi passando, eu fui piorando, né, o que é bem estranho, né, é bem estranho assim, não é tão estranho se você estudar e entender o que é a doença de Crohn, tá? Eu só estou comentando isso, não é para desanimar para vocês e nem nada, mas simplesmente para alertar, porque a doença de Crohn é uma doença que traz muitas instabilidades na vida de uma pessoa, muitas instabilidades. A saúde, ela é, assim, um bicho de sete cabeças, à mesma hora que você está bem, você está ruim, eu tive muitas melhoras, como eu falei, com relação ao meu intestino, eu estava sentindo dores todos os dias, as minhas dores praticamente zeraram. Porém, os meus problemas de úlceras anais começaram a aparecer cada vez mais, sangramentos, então tive que recorrer ao médico, vou ter muitos vídeos futuros falando sobre isso e ainda continuo fazendo a hemoterapia e adoro ela, mas ela não está sendo suficiente no meu momento atual da minha vida, ela não está sendo suficiente para conseguir causar nenhum tipo de remissão ou até mesmo cura da doença, que para os médicos não existem, mas que para mim, eu acredito que existe, abaixo de Deus existe, com certeza, uma cura em nome de Jesus, mas ainda não atingi isso, pelo contrário, estou piorando, tá gente? Então, estou correndo atrás de outros artifícios, onde terei muitos vídeos no canal falando sobre isso, sempre vou ver algum vídeo relacionado à doença de Crohn, que eu sei que aqui no canal o pessoal gosta, o pessoal segue, tem muitos seguidores relacionados à doença de Crohn que chegaram até a mim, tá bom? Então, enfim, espero que vocês fiquem com Deus, tchau, tchau, e é isso.